vocês já devem ter ouvido falar sobre o fricô eu quero dizer pra vocês que eu testei e super aprovei como vocês podem ver a gente mora num flat e como tudo é muito apertadinho nosso banheiro ele fica praticamente de frente para a cozinha ele é muito simples de usar é três borrifadinhas são o suficiente para você poder usar o vaso tá ele neutraliza mesmo todos os cheiros todos os odores deixa um cheiro incrível dentro do banheiro tem outras essências inclusive tem a que eu mais gosto essa é de tutti frutti e tem a de erva cidreira gente é magnífico e pronto só isso é só você sair do banheiro sem preocupação sem cheiro e aí